Oi, João! Eu quero deixar aqui, em público, o meu agradecimento a você. Há um ano, eu comecei a postar os meus vídeos, que é a alegria da minha vida, poder ajudar essas pessoas, mas nada disso seria possível sem a sua ajuda. As pessoas pensam que você é só o coach de sucesso que eles veem no YouTube, no Facebook. Gente, é muito, muito mais além disso. Eu não sabia nada de internet, eu não sabia nada, inclusive, sabia muito pouco de computação. E esse cara me levou passo a passo, por meses a fio, numa paciência incrível. Então, ele é um bombril, gente, um bombril. Ele é um ótimo, incrível professor, tudo que ele faz é muito bem feito, ele tem conhecimento de um monte de coisas que vocês não têm nem noção. É que é a modéstia dele, né? É do jeito dele. Mas é um amigo, é um professor e é um cara de primeira. Muito, muito, muito obrigada, porque a conquista que eu estou tendo agora, eu devo, grande parte, a tudo que você me ajudou. Você, basicamente, me pegou pela mão e me levou a fazer isso tudo. Numa paciência incrível, porque a gente é grua e ele conseguiu. E ainda estamos juntos, porque a gente tem outras coisas, outros projetos grandes aqui para o nosso canal. Além dele ter os projetos dele no canal dele de muito sucesso, ele ainda cuida de outras pessoas como eu, porque, seja como for, ele é coach de coach também. Então, gente, eu estou deixando aqui em público de coração, emocionada, o meu agradecimento ao João, porque ele fez e está fazendo muito por mim, e por muita gente que eu sei. É que ele é modesto mesmo e a carteira dele é lotada e todo mundo fica se batendo para conseguir trabalhar com ele. Beijo, João, de todo o meu coração. Muito, muito obrigada mesmo.